E aí galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, vamos fazer um unboxing aqui A encomenda que chegou pra mim, no site do Mercado Livre Na verdade, tem alguns produtos aqui dentro, eu vou fazer separadamente Vou fazer o vídeo aqui, abri na caixa Então, aí os produtos, como é que chegaram juntos, comprei no full Mercado Livre Mas hoje, eu vou falar especificamente desse, deixo os outros Desse aqui eu vou falar especificamente desse E os outros ficam Vamos falar desse aqui O Solif Solif Você pode ir além Chamóis ou Camóis O anti-atrito oficial do canal Pra quem pedala Canal pra quem pedala, pessoal É aquele... Inclusive, tá aqui uma caricatura dele É um canal de bike Inclusive, ele teve um acidente recentemente aí Não com bike Mas ele machucou a perna ali, né? Não lembro se era o joelho ou o tornozelo O que que é esse cara, galera? Colegas meus Não pelo canal dele Eu acabei conhecendo por colegas meus que indicaram Fizeram o caminho da fé ali E usar esse produto E também vir vídeos sobre Dizendo que é um produto muito bom Para evitar assaduras Evitar assaduras Certo? Então, quando a gente faz pedais longos Como eu faço geralmente no final de semana aí 100, 150, 200, 300 km Num dia só É meio pesado, né? Não importa se você tá usando uma roupa de boa qualidade Um selim bom Você acaba assando, né, galera? Não tem jeito O mínimo que seja Gera um desconforto E num pedal longo desse Se você tiver o asado de forma precoce Ter um... Uma assadura Fica difícil completar Certo? Então Tô me propondo aqui também Testar o produto Vou fazer um pedal pra Ulambra Nesse final de semana No domingo Ele vem todo lacrado Como vocês viram aqui No domingo E aí eu vou usá-lo, tá? A ideia aqui é simples Você... Passa na região que tem atrito Não precisa passar em tudo, né? Passa na região que tem atrito E aí ele vai... Proteger Vai evitar que você tenha assadura, né? Então, por exemplo Geralmente aquela região do ossinho ali Ela pega muito forte, né? E aí ela esfrega com a roupa Acaba indo... Machucando a pele ali, né? Então a ideia é esse negócio Estar ali E garantir uma camada ali de proteção É como se fosse a formada de assadura, né, galera? Formada de assadura também é a mesma coisa Tem aquela que recupera E tem a que previne também Certo? É... Talvez esse aqui seja Um pouco mais... Não é que não fique tão ameleca Enfim, não sei Vamos ver Vamos testar Eu tenho também a formada de assaduras aqui Que eu comprei da última vez Acabei não precisando Porque eu ia usar de forma preventiva Vamos usar esse aqui Tá aí comprado É... Não lembro o valor certinho Mas tá na descrição Chegou em um dia Chegou rápido Isso aqui foi em volta de 30 a 40 reais Com frete já, tá? Apesar que o frete Como vocês viram Foi grátis Porque eu comprei uma série de produtos É... Mostrar aqui pra vocês os detalhes Então tá falando aqui, ó Vamos ver se vai focar Previne e repara Tá falando que repara também Dermalog... Eita Dermalogicamente Dermatologicamente Testado E é hipoalérgico 60 ml Creme Ate atrito E é isso Aí Beleza? É... Então Depois Vai ser um vídeo de review Ou colado nesse aqui Depende de quanto sai esse vídeo Certo? Falando pra vocês O que eu achei dele Se eu tiver feito um outro longão E usar a pomada De assadura mesmo Também falo pra vocês Porque aí dá pra comparar Na pomada de assadura Acho que é um pouco mais barata Apesar que o preço é parecido E aí dá pra dizer pra vocês E também vou passar Questão da experiência O que eu achei Conforto Esse tipo de coisa Fica pro próximo vídeo E por enquanto O unboxing tá aí Se inscrevam no canal Pra mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente De compras que eu faço Pro meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau